O Histórias de Porta em Porta É um projeto de intervenção urbana, rural Que percorre as casas das pessoas Que percorre um bairro, um município ou mesmo um estado Relembrando o que os grandes contadores de histórias trovadores Na época medieval faziam Que era contar suas histórias percorrendo em seus municípios Encontrando as pessoas e compartilhando seus conhecimentos Através das histórias, da sabedoria popular E dos cantos e da brincadeira A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL